Com vocês então, Rick e Lise Te conheci criança Quando você morava na aldeia Você era uma menina feia De chinelinho nos pés Sempre despenteada Saia rasgada nas cadeiras O dia inteiro abanando a peneira Da colheita do café Te encontro agora Completamente diferente Tão bonita e atraente Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia A quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava sacola Só pra ver você chorar Quem diria que você Iria ficar tão bonita Não usa mais o vestido de chita Minha sandália de amarrar Ficou moderna agora Lindas curvas na cintura Parece mesmo uma escultura Que eu não se senti Não me derrubar Não usa mais o futuro O tempo transformou Aquela menina feia Num corpinho de sereia Um encanto de mulher Queria tanto ser O seu primeiro namorado Seu marido apaixonado Cheio de amor e fé Menina da aldeia Ai quem me dera se eu pudesse agora Voltar de novo ao tempinho da escola E com você novamente estudar Menina da aldeia Lembro-me ainda como se fosse agora Eu no caminho lhe tomava a sacola Só pra ver você chorar Obrigado, gente Muito obrigada Paineira velha Abandonada Ela na estrada do meu sertão Tem uma história do meu passado Que está guardada no coração Eu conheci Era pequena E lá no mato onde nasceu Todas as tardes eu te regava E assim depressa você cresceu Paineira velha Paineira velha Na tua sombra Com minha amada Fui tão feliz Colhendo as flores que você dava Mas o destino assim não quis E numa tarde você murchou E o canalinho emudeceu Mas no seu tronco só encontrei O nome dela e o adeus Paineira velha Paineira velha Daqueles tempos Já se passaram Muitos janeiros Ainda é boa A tua sombra Hoje é pousada Dos boiadeiros Já não existe Mais o terreiro E o meu ranchinho Se concobriu A sua casca Cresceu de novo E o nome dela Também sumiu Paineira velha Fiel amiga Nossos destinos São sempre iguais Se sou contente Você floresce Quando eu padeço As florescar Nascemos juntos Paineira velha Vamos morrer Nessa união De vossos galhos Quero uma cruz Sua madeira Quero caixão Rédeas do poçante Essa aqui é pra todos os caminhoneiros Que estão aí presentes Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada esmerde que passo Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta É só felicidade Minha vida é segurada As rédeas do poçante Novo da estrada Fera do volante Novo apaixonado Mas um viajante Minha vida é igual assim A vida de um peão Também tem saudade E no seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminho Quantas estrelas Já vi iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta Essa felicidade Minha vida é segurada As rédeas do poçante Lobo da estrada Fera do volante Louco apaixonado Mas um viajante Minha vida é igual assim A vida de um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai seu cavalo Vai meu caminho Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Obrigado Muito obrigada Grande satisfação estar aqui com vocês Muito obrigado Amém 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 Obrigado.